Para atender solicitações de serviços de saúde e evitar a judicialização da demanda a Câmara de Conciliação de Saúde será implantada em caráter experimental até o fim do ano em Salvador No primeiro momento, a prioridade é a assistência farmacêutica oferecida na capital Tem um outro objetivo, que é um objetivo, digamos, secundário mas que é importante para a própria sociedade que é você exatamente diminuir a quantidade de ações judiciais, da própria judicialização diminuir os efeitos desse fenômeno da judicialização Então, para isto, é preciso que os órgãos de advocacia pública, como a procuradoria, se preparem A Câmara está em fase experimental, é um projeto piloto que ela vai atuar junto ao município de Salvador, com os partícipes envolvidos nesse convênio que foi assinado, com a intenção de diminuir a judicialização na saúde Tentar resolver administrativamente diversas demandas de saúde, hoje, que a gente sabe que poderiam estar sendo resolvidas no âmbito administrativo e não entrar com tipo de ações judiciais, promovendo, digamos assim, esse obstáculo a mais para o usuário Em 2014, foram judicializadas 3.338 ações na Bahia entre oferta de medicamentos, intervenções cirúrgicas, agendamento de exames e outros Em 2015, o número subiu para 3.796 Até setembro deste ano, já foram judicializadas 4.320 ações A expectativa é que após a instalação, a Câmara de Conciliação contribua para a racionalização e economia aos cofres públicos além da qualidade e ampliação da cobertura de serviços de saúde para a população Antes de qualquer processo judicial, o cidadão vai poder procurar, reclamar o seu direito E isso vai permitir identificar eventuais problemas de gestão da política pública de saúde E ao mesmo tempo vai estudar a questão para subsidiar os magistrados numa eventual questão Se não houver o acordo na Câmara, ele pode chegar e provocar o judiciário para o judiciário dar uma decisão pertinente àquele tema O curso Mediação de Conflitos Coletivos, que envolvem políticas públicas preparou servidores públicos que vão atuar na Câmara Para a instrutora da capacitação, o resultado da atividade foi positivo Essa parte da atividade, que a gente está fazendo um exercício de mediação simulada Eles estão, na verdade, conseguindo visualizar toda a teoria que foi passada, alguns estudos de casos E eu vejo que o pessoal está realmente captando o espírito da coisa E incorporando essa nova mentalidade de resolver conflitos de uma maneira democrática De uma maneira mais eficiente e mais duradoura